Fala pessoal, aqui quem fala é Ricardo Franco, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, esse aqui é mais um vídeo da série de unbox de produtos da Shopee, promoção dia dos pais que eu comprei. Ao todo eu comprei seis produtos aí, estão chegando aí ao pouco, tá? Se você acompanha o último aí, foi o unbox do Ring Light, né? Aquele círculo que clareia pra gente poder fazer uns vídeos com melhor qualidade aí pra vocês, tá? Confesso que não fiz nenhum ainda, tudo bem? Mas vamos fazer. Mas se você quer ver mais um vídeo dessa série de unbox de produtos da Shopee, confira comigo aí, tá? Hoje o unbox vai ser de um relógio de parede digital, pessoal. Vamos conferir comigo e ficar após a vinheta. Até! Tá aí, pessoal, né? O relógio de parede, tá? Podem notar que ele está bem embalado, como o produto anterior que recebemos, tudo bem? A gente pode notar que a embalagem, olha, é bem fofinha, então, ou seja, deve estar com algum plástico bolha aqui e a gente vai abrir pra conferir, pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí, pessoal, abrimos o pacote, já demos uma rasgada, né? Com a nossa amiga tesoura. Fala oi pra eles, tesoura. Oi, pessoal. E aí? Vamos lá. Falando sério agora? Vamos colocar... Vamos... Aí, pessoal, ó. O nosso relógio de parede, tá? Ele vem acondicionado aí na embalagem com plástico bolha, tá? Confesso pra vocês que a minha filha adora estourar esses plásticos bolha. Pessoal, comenta aí embaixo quem gosta de estourar plástico bolha assim que os produtos chegam em casa, tá? Comenta com a gente aí. Então tá aí, pessoal, ó. Vamos lá. Vamos abrindo, né? O unboxing aí, você confere em primeira mão, tá? Esse relógio de parede. Vamos pôr de lado, tá? Depois eu costumo colocar essas embalagens plásticas para a reciclagem, tá? Então temos aqui a embalagem do relógio de parede, tá bom, ó? Olha aí, pessoal, ó. Algumas características dele em inglês, tá? Ele é... Olha lá. Como tudo, né, pessoal? Made in China, tá bom? Ó como vem o relógio nosso de parede. Vamos puxá-lo aí, tá? Ó, mais plástico bolha, pessoal. Tá bom? Deixa eu ver se serve aqui. Vamos deixar a embalagem de lado aqui, tá? Vamos tirar esse plástico bolha com muita calma, né? Um todo, ó. Aí, devagarinho. Vamos deixar de lado aqui, tá? Aí, pessoal, o nosso relógio de parede, tá? Eu acho que ele não deve vir com as baterias. Bom, olha aí, ó. Pessoal, não vem com as baterias, tá? Mas, ó, interessante. Ele não é tão grande, né, pessoal? Tá? Aqui tem uns 20 centímetros. Depois eu vou medir corretamente e ponho o link na descrição pra vocês aí. Mas é um relógio estiloso. Eu vou lá pegar as baterias e colocar pra vocês observarem, tá bom? Aí, você que tá conferindo, ó, pegamos, né? Vai nele duas pilhas A4, tá? Vamos encaixar nele, devidamente. Aí, olha, pessoal. Com direito a sinfonia e tudo. O que vocês acharam? É estiloso, não é, né? Se colocarmos na parede, né? Como que vai ficar, tá bom? Depois eu vou colocar algumas fotos pra vocês aí de onde ele vai ficar. Estiloso, né, ó. Ó atrás, ó. Tem um lugar pra encaixar. A gente tem aqui os botões, tá, pessoal? Vamos ver se vai dar foco aí, tá? É um botão aí de reset, tá? Snooze, down, mode. Olha lá, tá vendo? Deu foco, tá? Pra poder regular o relógio, tá bom? Bacana, tá? Claro que aqui a gente tem... Vamos colocar devidamente, encaixar, né? Isso daqui, aí, ó, tá bom? Beleza. Eu vou colocar lá, pessoal. E vou tirar umas fotos e mostrar pra vocês. Aí, pessoal, ó. Acabei de descobrir aqui, ó. Que ele vem esse suporte aqui, estiloso. Então, ou seja, ele não é só de parede, né? Dá pra você colocá-lo, tá? Numa mesa, num suporte aí, tá? Ele tem várias funções. Funções alarme, tá? Muito interessante, tá bom? Agora vamos aqui tirar o nosso... Antiguinho, tá? Vamos colocá-lo aí pra ver como fica. Aí, pessoal, ó. Fica muito estiloso, tá bom? E aí, pessoal, curtiu? O que vocês acharam do relógio de parede? Vão comprar um? Comentem aqui embaixo. E já aproveitando, pessoal, né? Pra pedir aquele like, pra fortalecer o canal. Isso é muito importante, pessoal. Sem vocês, pessoal, não somos nada, não somos ninguém. Precisamos de vocês, pessoal, tá? E aproveitando o movimento, pessoal, vai lá e, né? Como eu já disse, vou repetir. Dá o like, tá? Pra gente. E se inscreve no canal, pessoal, tá? A gente é um canal pequeno. Estamos começando agora, tá? E pra incentivar, pra vocês terem mais vídeos desse tipo, tá? Se inscreve no canal, pessoal. Pessoal, aquele abraço. Meu, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e estamos juntos. Tchau, tchau!